E se a gente trair todo mundo e virar do mal? Tem seis mil pessoas vendo a live e você fala um negócio desse pra todo mundo ouvir. Se eu falar um negócio desse é porque eu quero que a galera escute. Então se é pra escutar, eu quero que todo mundo vai se foder. Eu adorava acompanhar nossa série Paraíso. E tenho saudades também de meu amável mundo. Esse é fã pra caralho, hein? Que fãzão que você é, hein, filho? Ah, ó. Vou falar um negócio pra vocês. Só porque o Mike era o Fluffy, vocês vêm falar uns negócios desse, velho? Eu prefiro ser o Capito.